Vejam pessoal do canal, estamos aqui direto da Intersolar no stand da Bluette, trazendo aí várias novidades, vocês vão acompanhar aqui inúmeros lançamentos da Bluette que está trazendo ao Brasil inversores compactos, baterias, placas solares e outras novidades que virão aqui diretamente para vocês hoje nessa exposição, vamos acompanhando aqui as novidades da Bluette. Vejam pessoal, estamos aqui com o Magalhães, vice-presidente da Bluette aqui na Intersolar 2023 e ele vai trazer para a gente aqui algumas informações sobre a empresa Bluette e algumas novidades, vamos lá Magalhães. Olá, obrigado. Então olha só pessoal, nós somos a Bluette, uma empresa genuinamente chinesa que chegou para ficar. Hoje nós trazemos aqui novidades para o Brasil como inversores, placas solares e esses equipamentos portáteis para usar em motorhome, food trucks, acampamentos e modos afim, tá? A gente pode usar em várias oportunidades, ok? Conto com vocês, obrigado. Qual o diferencial da Bluette aqui para o povo brasileiro? Nós temos muitas novidades, tá? Uma delas é a nossa garantia estendida, que dos equipamentos portáteis nós vamos ter dois anos de garantia e dos maiores da área residencial nós temos dez anos de garantia. Temos uma novidade também pessoal, nós temos assistência técnica no Brasil porque a nossa empresa está constituída aqui no Brasil desde dezembro. Então a gente vai ter todo o apoio que vocês precisam para comprar sem problema nenhum, ok? Isso é muito importante. Não é toda empresa que chega no Brasil que vem oferecer um suporte como a Bluette está oferecendo. Além de excelentes produtos, suporte ao consumidor. Isso está de parabéns. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto Bem pessoal, estamos finalizando aqui nossa visita ao stand aqui da Blueti, na Intersolar 2023. Vocês conheceram toda a linha aqui da Blueti de inversores com bateria, solução para energia solar. Você não vai ficar mais sem energia. Produtos que você pode ligar, painéis solares, outro tipo de gerador e você nunca mais vai ficar sem energia. Vamos apresentar em breve no canal esse belo inversor aqui. Vejam. Em breve você vai ver o review completo dessa bela máquina aqui no canal. E vamos apresentar todas as características técnicas. E finalizando aí nossa participação na Intersolar 2023 no stand da Blueti. Vamos ver agora uma linha maior desses inversores com uma grande bateria. A linha de maior potência da Blueti, com sua bateria aqui consignada, fornecendo aí grande potência para esse belo inversor. Para manter várias e várias horas a sua carga em pleno funcionamento. Essa aqui é a Blueti, chegando aí no Brasil para trazer novidades e autonomia para vocês. BANTIME 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 Obrigado.